Oi pessoal, tudo bem? Oi. Bom, eu estou aqui com a minha prima Ana. Oi. Com o meu irmão. Olá. E a gente veio aqui gravar... Tcharam! Chubby Bunny e o Retorno. A minha mãe está aparecendo lá atrás, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente veio gravar o Chubby Bunny porque eles viram que eu gravei com o Lucas e eles quiseram fazer também. Então, vocês já conhecem as regras do jogo. Quem colocar mais Chubby Bunny na boca, vence. Tá bom? Então vamos lá. Quem começa? Tanto faz. Tanto faz. Pode ser eu? Pode. Então tá. Então vamos lá. Vai. Um Chubby Bunny. Não me engane, eu sei. Vai. Vai. Ah, sou eu? Não. Desculpa. Um Chubby Bunny. Não, eu não engoli. Um Chubby Bunny. Tô ganhado também. Um ou um rato. Dois Chubby Bunny. Dois Chubby Bunny. Não come. Não tô comendo. Não come. Dois Chubby Bunny. Por que que só eu que tô com essa cara de popó? Então vai. Três Chubby Bunny. Três Chubby Bunny. Só eu que fico com a cara gorda. Vai. Três Chubby Bunny. Não engole, Ana. Não vai. Três Chubby Bunny. Três Chubby Bunny. Três Chubby Bunny. Três Chubby Bunny. Nem come mais Cinco chubis Cinco chubis Cinco chubis Olha eu Cinco chubis Cinco chubis Perdeu a dignidade Tô doendo já as vezes Cinco chubis Cinco chubis Cinco chubis Nossa Que é um bichete enorme Cinco chubis Tô quase um mosquito Calma 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 Nossa Tá cuspindo Sete chubis Sete chubis Sete chubis A gente não pega o guarda lá Não chega Tem que ser Masasario Charm Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não.